Ali, ó, vai ter umas. É, galera e malta, hoje vai ter vlogzinho de carcavelos, tem umas ondinhas hoje, e pra água, de lizar, o Bruno não vai filmar, e tá um tamanhozinho bom, tá bem glass, tá lisinho, ó, não tem vento, bora, partiu, se trocar no tatuí. Ó, ainda tá todo bagunçado, agora eu vou fazer o processo de isolar, mas teve, ficou aí na, no, nesse lance da quarentena, fui pro Brasil, ficou do mesmo jeito, agora tem que trabalhar nela. O Bruno não tá armado hoje, ó, o Bruno não vai fazer a missão agora, eu já tô trocadinha, ó, tá achando que é o quê, que é o brinca? E tem altas ondinhas, galera, enquanto eu tava trocando aqui, tava vendo, é, tentando pegar o malhão, difícil me achar ali no crowd, né, tem um crowd. Essa prancha ajuda. Sabia que essa prancha é turbo, irado, pois ó, pra água, vai ficar aí na missão. Vou ficar aqui na areia. Vai lá, tá ali. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Esse mar foi fráudio. Meia fráudio. Fráudio lento, Mara, cara. Tô estressada. Brinquem comigo não. Vamos ver se a gente pega outra onda ali. Vamos à procura agora. Na missão aí, pra ver se pega uma onda legal hoje. Olha aqui quem chegou que vai levar a gente pro outro pico. E olha aqui, caracoles de Onda Bela, ó. Que irada a bermuda. É. E ó, galera, pra quem não sabe, tem os produtos do Onda Bela aqui no OndaBela.com, que é em Portugal e distribui pra toda a Europa. E o OndaBela.com.br, né não? Que ir para o Brasil. É, tem dois sites. .com.br 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 Qual o plano? Vamos para um secret, secret mesmo. Não é como aquele pessoal que diz que é secret e não é secret. Este é mesmo secret. Onde é que fica, então? É secret. É, galera, agora a gente veio comprar comida porque a gente vai fazer uma missão. Uma hora e meia de carro, né? Pelo menos uma hora e meia. Pra onde é que a gente vai? Não vamos para um secret. Vamos para a super. É, vamos ver. Quero o que devíamos ter feito logo. É, a gente deu mole hoje, galera. Viajou, viajou mesmo. Mas é isso, a gente apostou numa onda que não ia dar muito certo. Agora a gente vai pegar a comidinha pra guiar a missão super. .com.br Como é que está? Bom-bando. Então, como é que está aí as suas ondas? Dá para mandar uns cutbacks bons na transmissão. De vez em quando entra um tubo ou outro, não muito afunilado, mas com algum grau dificulável. Kite surfers no pico, caiaques, catas amarãs. Mas lá no fundo, lá no fundo, dá umas aninhas pra mandar uns cutbacks. É, vou para a água também agora. Vai? Bora. Bora. Vamos lá. Hahahaha No how, only now We're in this game together Take your time, make no vow We're looking here forever But hold me like you do Hold me like you do Hold me like you do Hold me Hold me like you do Tchau! Se inscrever no canal, Bruno? Te seguir lá no teu Instagram. Se inscreve, dá like, compartilha, é que mais? É, e se inscreve no teu Instagram, vai falar no teu Instagram. E chamar lá no Instagram, é Galantim, esqueci, Galantim Foto. Eu vou botar aqui, cara, eu vou botar aqui. Põe ele, ó, põe aqui, ó. Ei, foi massa hoje, não foi? Foi massa, entendeu? Irado. É, galera de Malta, saí aqui das ondas e dá pra fazer uns tubinhos, hein? Valeu a pena a gente ter vindo aqui pra super, e olha o pôr do sol. Meu pôr do solzão irado. Quem apareceu, que vi altos amigos, que fazia um tempo que eu não vi. Tava no Brasil, agora tô em Portugalzinho. Tete, tá aqui de volta. E aí, tinha uns ondas? Tinha uns ondas, tá um pouco frio. Frio? É. Deu pra curtir? Deu pra curtir. Ó, galera, queria ir dar um tchau pra vocês. Obrigada por ter assistido o vídeo, lembrar quem não é inscrito, se inscrever no canal. Dá uma flipada aqui no se inscrever, que eu vou ficar amarradona. Falar que tamo junto, e logo mais tem vídeo novo, que eu tô botando aí vídeo agora, constantemente. You? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto